Algo parecido com o que a gente vê na imagem aqui, no qual o cinza seria a enzima e ela está acoplada, envolvida por uma fita simples de RNA. Essa enzima, ela é capaz de cortar o DNA, clivar a fita do DNA. E a molécula de RNA guia é uma molécula que tem uma complementariedade natural com a molécula de DNA. Então, se a gente lembrar lá das nossas aulas de genética, a gente sabe que o DNA é transcrito para RNA, que transcreve para uma proteína e é assim que a gente consegue decifrar o nosso código genético. Então, esse RNA dentro dessa enzima, ele serve como guia para a enzima saber aonde que ela deve cortar no DNA. E muito importante, o corte que ela faz é na dupla fita de DNA. Mas só cortar não é suficiente para provocar uma modificação genética. A nossa célula precisa reparar esse dano, porque um corte na dupla fita de DNA é entendido pela célula como um dos maiores danos que ela poderia ter. E a ligação, o reparo desse dano não é feito pelo cientista, não é controlável, não é feito no laboratório. A gente precisa esperar que a própria célula naturalmente repare esse dano. Esse é um detalhe importante, porque o reparo vai depender do metabolismo celular, do tipo de célula, do ambiente celular, de todas as enzimas que eu trago aqui nesse gráfico, que mostram quais as rotas metabólicas que são envolvidas para o reparo e que tipo de reparo vai ser feito. Existem várias rotas, vários tipos de reparo. E é importante que se a célula não conseguir lidar com esse reparo, ela vai acionar, dar gatilho para uma rota metabólica de autodestruição, o que a gente chama de apoptose, de uma morte celular programada. Então, esse tipo de dano, para fazer uma analogia com o dano que nós vivemos no cotidiano, é o tipo de dano causado pela luz UV do sol, exposição à luz UV, alguns químicos mutagênicos, como alguns pesticidas, alguns herbicidas. Então, ele é um dano muito grave. Então, vocês podem perceber que a analogia não é correta no sentido de que ela não é cópia e cola. Ela não é um Ctrl-C, Ctrl-V como no editor de texto. Ela apenas corta. O reparo é feito pelo metabolismo celular natural, pelaquela célula que está sendo exposta ao CRISPR. Então, como precisa essa técnica? Por que os pesquisadores sempre falam da precisão da técnica? Bom, eu gosto de dizer que ela não é precisa, ela é o alvo, ela encontra o gene. Ela encontra a sequência que tem homologia com o RNA da guia que está acoplado a ela. Isso é fato. Mas a precisão é algo diferente. A precisão significa que ela só cortaria naquele alvo. E isso não é capaz de ser controlável no CRISPR. Por quê? Porque o CRISPR, ele depende, ele encontra o alvo dependendo do RNA guia que ele tem. A complementariedade da fita do RNA que ele já tem no CRISPR com a sequência de DNA da célula. Só que essa complementariedade é simplesmente uma afinidade química entre essas moléculas. E essa afinidade química, ela pode ser promíscua e permitir incompatibilidades. O que eu quero dizer? Que esse RNA de fita guia, ele também vai acoplar com algo similar a ele. Não precisa ser idêntico, pode ser similar. Pode ser um pouco diferente. Pode ter uma cauda separada. O que a gente chama em inglês de mismatches. E isso provoca off-targets. O que quer dizer? Nós temos o nosso DNA enorme, o DNA das plantas é enorme. E esse RNA de fita guia, de guia da fita, ele tem apenas 24 pares de base. Então, por consequência, por estatística, ele vai encontrar outras regiões similares no genoma da célula. Isso, esse é o que nós chamamos de efeito off-target, o efeito do CRISPR fora do alvo, não intencional, é consenso na ciência. Então, não vai existir nenhum cientista que diga, não, o CRISPR não corta em outro lugar. Não, ele vai cortar. Então, nós precisamos monitorar esses outros cortes, monitorar essas outras mutações. E daí nós vamos entrar um pouco na discussão da regulamentação em relação a isso. Mas o mais interessante é que quando a gente começa a estudar quais são os outros fatores que determinam a eficiência desse corte, o local desse corte, a literatura científica se restringe a essa questão da homologia de sequência com RNA guia. Então, na verdade, o que nós sabemos é limitado. Nós não sabemos quais são os outros fatores celulares que influenciam esse corte e essa função da enzima, Cas9, do sistema CRISPR. E quando a gente reflete um pouco na importância dessa informação no contexto celular, biológico, a gente pode pensar que a informação genética não resolve todos os problemas que nós temos na biologia. Alguns meses depois, por exemplo, de termos descobrido qual vírus causava a pandemia de Covid-19, já era possível sequenciar o genoma desse vírus. E hoje já temos há muito tempo a sequência dos vírus e das variantes, mas isso não resolve o problema da pandemia. É esse contexto que eu gostaria de trazer. Então, os outros fatores que influenciam isso, os outros fatores de risco ainda são desconhecidos em relação a CRISPR. Então, se um pesquisador faz um teste no modelo celular em ratos, camundongos, isso não significa que é aplicável 100% para plantas, porque são ambientes celulares completamente diferentes, que têm rotas completamente diferentes. E aí nós começamos a discutir a diferença entre o que se faz hoje com a edição de genomas e o que se fazia antes com transgênicos. E eu gostaria de fazer uma ponderação aqui, que como pesquisadora da área de biologia molecular, as ponderações que eu trago aqui são só relativas à modificação genética. Existem vários outros fatores, vários outros aspectos socioeconômicos que claramente diferenciam essas duas tecnologias ou trazem similaridades que eu não vou estar tratando nessa apresentação. Então, do ponto de vista da modificação genética, com o CRISPR agora, é possível modificar os genes em vivo. O que eu quero dizer? Eu posso modificar a planta do milho no campo. Eu não preciso mais trazer essa planta para o laboratório para modificá-la, como era feito antes com a transgênia normal. Eu consigo ter um gene-alvo para modificar, isso é possível. Então, antes nós fazíamos transformação e não sabíamos aonde seria inserido o plasmídio, o transgênia, digamos assim. E esse sistema CRISPR, ele tem pouca incompatibilidade com outras espécies. Então, é possível que eu atinja muitas espécies ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu pulverizar uma lavoura de milho, eu vou conseguir introduzir o sistema CRISPR em outros organismos não-alvo, insetos, bactérias, micro-organismos que estão no solo da lavoura. Isso também não era possível anteriormente com os transgênicos, né? E a escala? Por se tratar de uma enzima e de um RNA guia, eu consigo produzir, sintetizar essas moléculas em uma grande escala. O que, consequentemente, tem impacto na velocidade de aplicação dessa tecnologia. Então, essas são algumas diferenças. Eu discuti isso um pouquinho melhor nesse briefing que eu fiz para o TWN, já faz algum tempo, mas ele tratava já dessas questões. E agora nós estamos vendo elas na prática. Eu trago aqui só alguns pontos de por que regulamentar essa tecnologia, do ponto de vista genético, né? Lembrando que ela não é uma modificação genética natural, ela é sintética, esse sistema não existe em organismos superiores, eucariotos, não existe em humanos, não existe em animais, não existe em plantas. Então, nós vamos estar fazendo uma modificação genética não natural. Existe uma demanda legal para isso, nas leis, nos tratados internacionais, e ela é histórica. Então, toda vez que a modificação genética era não natural, isso levantou questões de biossegurança lá na convenção de Asilomar de 72. Então, é importante lembrar isso. É super recente, não possui histórico de uso seguro, nunca trabalhamos com esse tipo de tecnologia na alimentação, na medicina. Foi prêmio Nobel ano passado, né? Então, não existe robustez científica publicada sobre isso. E a gente tem algumas questões de risco biológico, que são relacionadas, por exemplo, à imprecisão e à imprevisibilidade, que devem ser melhor estudadas, né? Que não tivemos tempo para estudar ainda. E a velocidade da adoção dessa tecnologia? Então, já se fala até em bioterrorismo, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode comprar um kit de CRISPR por 200 dólares, sem nenhum registro. E pode escalar a aplicação para uma lavoura inteira. Então, essas questões são sem precedentes, né? Não existiam precedentes para esse tipo de aplicação da biotecnologia. E como nós estamos vendo essa regulamentação no Brasil? Para a minha surpresa, em 2019, quando eu comecei a acompanhar novamente como estava essa questão no Brasil, eu descobri que a CTN Bio tinha publicado uma resolução normativa, a resolução normativa número 16, na qual ela tratava da questão das novas tecnologias. Ela usa uma nova terminologia, ela chama de tecnologias de melhoramento de precisão, não me lembro agora exatamente o termo em português. E essa normativa, ela traz requisitos técnicos para a apresentação à CTN Bio de uma carta consulta. Então, a empresa, se ela produzir um organismo através dessas novas tecnologias, ela faz uma consulta, uma consulta prévia à CTN Bio para saber se o seu produto se enquadra ou não na lei de biossegurança. Os documentos que a empresa proporciona à CTN Bio para essa avaliação são documentos mínimos de descrição da modificação e da técnica. E ali, nessa RN16, a CTN Bio traz uma série de critérios para o enquadramento desse produto na lei de biossegurança. Então, na verdade, na prática, ela prevê uma nova definição de organismo geneticamente modificado. E isso é muito importante, porque a definição, aquilo que é o gatilho para se regulamentar o produto, ela está na lei de biossegurança. E a nossa lei de biossegurança de 2005 é compatível com o protocolo de Cartagena e a Convenção da Biodiversidade. Eu vou trazer aqui para vocês dois slides. Um com a definição que está na lei e vou fazer uma comparativa com os critérios que a RN16 estabelece para vocês verem como ela traz critérios novos, exigências novas que não existem na lei. E ao fazer essas exigências, ela consegue isentar vários produtos da lei de biossegurança. A nossa lei é ampla e ela prevê que o organismo geneticamente modificado, um transgênico, é um organismo cujo material genético, DNA e RNA, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Vejam como é amplo. Tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. E o que seria a engenharia genética? Atividade de produção e manipulação de moléculas de DNA e RNA recombinante. Essas são as únicas duas definições que servem como gatilho para a regulamentação de OGMs no país. Não é à toa que a definição é ampla. O protocolo também tem esse mesmo tipo de leitura. E a ideia lá, quando se começou a trabalhar com essa lei, escrita da lei, era abarcar novas tecnologias. Era garantir que as modificações que fossem feitas nos produtos pudessem ser rastreadas, monitoradas, regulamentadas para não afetar a biodiversidade nacional. Aqui existe uma migração de conceito. O protocolo, a União Europeia, o Brasil, eles sempre trabalharam a fim de regulamentar a técnica. Porque, ao regulamentar a técnica, a gente consegue atestar a segurança do produto. Se a gente reverter essa lógica, se a gente começar a regulamentar o produto, a gente teria que entender, a priori, saber todas as questões de risco desse produto. E nós não vamos conseguir, porque essas técnicas são super contemporâneas e vão evoluindo a cada ano. Qual o país que inverteu essa lógica? Os Estados Unidos. Ele apenas regulamenta o produto. E os Estados Unidos não é signatário de nenhum desses tratados. Então, vocês já começam a imaginar o porquê da inversão da lógica, né? Vejam os critérios que estão na RN16. Produto com ausência comprovada de DNA e RNA recombinante, obtido por técnica que emprega o GM como parental. Produto com ausência comprovada de DNA e RNA recombinante. A nossa lei não exige que exista DNA e RNA recombinante no produto. Ela exige que a técnica empregue DNA e RNA recombinante. mas que o produto, o milho, a tilápia, ela não precisa ter esse DNA recombinante. Ela basta ter sido manipulada por esse DNA e RNA recombinante. Produto obtido por técnica que introduz mutações sítio-dirigidas, gerando ganho ou perda de função, com ausência comprovada novamente. Ou então aqui, questão, parágrafo 4. Produto obtido por técnica onde existe a expressão temporária ou permanente. A questão do tempo não está prevista na nossa lei. Nós não fazemos exigências de expressão temporária ou permanente. Então vejam que eles vão adicionando critérios que mudam, na verdade, o que se enquadraria. Vejam que quando eles usam o critério 1. De produto com ausência comprovada de DNA e RNA recombinante, obtido por técnica que emprega o GM como parental, eles vão diretamente contra a lei... O organismo utiliza um OGM como receptor ou doador, então essa lei se aplica. Então vai diretamente contra. Vou finalizar aqui com alguns exemplos dessa desregulamentação. Então nós já temos a tilápia, nós já temos um milho seroso, nós já temos levedura para bioetanol, elas não foram aprovadas. É importante deixar essa distinção clara. Elas não foram aprovadas. Elas foram isentadas da legislação de biossegurança. Elas não passaram por nenhuma análise de risco, elas não têm os seus processos públicos, elas não têm pareceres técnicos e elas não vão ser rotuladas. Elas vão ser enquadradas como organismo convencional, podendo ser usado, por exemplo, para agricultura orgânica ou agroecológica. Essa é uma lista que eu já não sei mais atualizada, porque como não é público, eu tenho que pedir todas essas informações via sistema de transparência ao cidadão, então a gente tenta acompanhar, mas não consegue. Já temos aí 15, 16 produtos. Tem um produto que, ao meu ponto, é muito grave, sem precedentes no mundo, que é a transformação genética fora do laboratório, a aplicação de CRISPR na água e na ração de frangos. Então, o CRISPR vai estar modificando bactérias intestinais dos frangos na granja, sem nenhum controle, e isso também foi isento e está sendo vendido como aditivo químico na ração, algo do tipo. Então, para finalizar, eu tenho aqui, nós escrevemos um parecer e temos algumas recomendações e, claro, a principal recomendação é que anule a RN-16 e que suspendam imediatamente essas liberações, as liberações feitas através da RN-16 para que esse assunto seja discutido com a sociedade, que sejam esclarecidos o porquê desses critérios, não teve audiência pública, não foi um assunto de pauta, ele foi simplesmente publicado pela CTN-Bio sem nenhuma participação da sociedade civil. Então, essa é a situação que estamos hoje vivendo no Brasil. Eu agradeço, aqui está meu e-mail para quem quiser mais informações ou sugestões e estou disponível agora para conversar, para o debate, agora nesse encontro. Agradeço de novo, Nayara, pela oportunidade. Muitíssimo obrigada, Sara. Foi uma apresentação muito interessante, técnica e extremamente preocupante. Eu vou passar a palavra para a Silvia Ribeiro, só queria dizer para as pessoas que nos assistem, que estão aqui no Zoom, que reforçar, que agora a Silvia vai falar em espanhol, então se vocês precisarem acessar o canal em português, vocês devem clicar no botão que tem um globo abaixo na sua tela, se você está no celular, tem que clicar nos três pontos, e escolher o canal de tradução português para que você escute os tradutores falando em português. Caso queiram continuar escutando a Silvia em espanhol, é só manter o botão de off. Certo? Silvia, por favor, muito obrigada, bem-vinda. Olá, bom dia, bom tarde, a todas, a todas, somos todas mulheres neste panel, e a todos os demais que também estão hoje aqui, muitas graças a as organizações que organizaram este encontro, é um tema sumamente importante, na América Latina em particular, então, vou compartilhar a pantalla para passar uma apresentação. se ve bem? Bom, muito bem, muitas graças. Então, bom, o primeiro, este, um pouco, vou a, isto, não pretendo describir cada uma de estas técnicas, por sorte, Sara explicou muito bem, já o caso de CRISPR, há várias, várias aplicações de CRISPR, de esta tecnologia, e outras que já existiam antes, que estão englobadas dentro, que lhe dizem edição genética. Agora, o primeiro que temos que entender, não importa que não seamos especialistas, é que todas estas são formas de ingenieria genética, é manipulación genética, sempre, em todas estas técnicas que se estão proponendo. todas têm riesgos, têm incertidumbres, têm impactos, porque intervienen e manipulan os genomas de muitas especies, não? Estas são algumas, não todas, de as tecnologias que se estão usando. E eu, sobre todo, se as estou nombrando para que, se vocês encontram quando estão trabalhando, algumas dessas se recuerden, digamos, assim, que isto também é parte do que estamos falando hoje. Então, há uma trampa, há uma trampa com respeito aos nombres. Isso é uma coisa absolutamente intencional de parte da indústria dos transgênicos, de parte da indústria biotecnológica, que é para desvincular todo o que é a manipulación genética dessas formas de ingeniería genética, sobre todo na agricultura, para desvincular elas dos transgênicos. Então, em os mudos que se propõen, em as leis ou as que mudaram, são novas técnicas de fito melhoramento ou técnicas innovadoras de melhoramento de precisão, esse é o nome no Brasil, então, por exemplo, entre outras coisas, hablan de agroinfiltração, de cisgênesis, de injertos sobre patrones genéticamente modificados, ou de formas de usar o ADN e o ARN que está aparentemente dirigido, então, essas são algumas aplicações mais que têm que ver com as técnicas que eu mostrei antes. Há uma técnica que a mim, a nós, ao grupo ETC, nos parece extraordinariamente peligrosa, e por isso vou falar um pouco disso, que é a que chamamos impulsores genéticos, que em inglês se chama gene drives, e que em espanhol ou em português tratam de dizer, na lei, por exemplo, na norma que mencionou Sara, lhe dizem direcionamento genético, ou seja, são nombres absolutamente abstráticos, para que ninguém asocie nem com transgênicos nem com algo que pode ter risco. transgênicos, Sin embargo, uma pergunta que sempre digamos, há que começar e dizer, quem controla essas tecnologias e para que as controlam? Então, já sabemos, possivelmente, a maior parte dos que estamos aqui, que todos os transgênicos em este momento, os que estão no campo, no 99.9, estão controlados por quatro transnacionales, que são Bayer, ChemChina, que agora é de, bueno, Singenta, que é de Bayer, empezamos outra vez, Bayer, que é de Monsanto, Singenta, que é de uma China, ChemChina, Corteva, que é da fusão de Dupont e Dow e Basf. Entre essas quatro, têm mais do 70% de todas as semillas de qualquer tipo, têm também quase o 60% de os agrotóxicos do mundo, estou falando, e têm o 100% praticamente de as semillas transgênicas. E também Bayer e Corteva são as que têm a maior parte das licenças, ou seja, das patentes, da autorização de patentes para usar CRISPR e sistemas associados. Corteva é a que tem a maior quantidade de patentes em agricultura. E, bueno, Sara nos nombrou algumas das coisas que se querem modificar. É verdade que, por exemplo, com tecnologias como CRISPR, que se encontram muito baratas, digamos assim, e que se podem acceder, há muitas coisas que se podem modificar, mas a grande quantidade de inversão atual, é em maiz, em milho, em maiz. Também em outros cultivos, se pretende fazer com trigo, com canola, com soja, enfim, com árvores, com peças, com ganado, ganado, me refiro a aves, a cerdos, a vacas, com plantas que se chamam, com plantas invasoras, digamos, com insectos, com insectos, isso é muito importante, porque é o que mais estão tratando de dizer que seria como um benefício. Agora, há um trabalho de Graine, que recomendo que o revisen, que é sobre o maiz ceroso, como cabalho de Troia, como algo, digamos assim, que fazem Dupont, que é quem o desenvolveu, isto está já em consideração na Argentina, Brasil e Chile, no sentido que disse Sara, ou seja, não é que se esteja aplicando, senão que há sido exceptuado de fazer evaluación regular de bioseguridade, e também em Canadá e Estados Unidos. Então, isto, Dupont, que é a empresa, o fez, eles contam, digamos assim, que fazem este, em particular, isto, porque é um maiz que não vai directamente ao consumo, mas que se usa em usos industriais, e então queda disimulado em os usos industriais, onde não há que dar conta de que é um maiz transgênico, digamos, que é um maiz modificado. E eles mesmos dizem que o usam para isso, que começam, é como um experimento a ver até onde podem chegar. Há algumas outras coisas que se aprobaron em Canadá, nos Estados Unidos, mas, este caso é particularmente relevante para a América Latina. Aparte de isso, há mais de 600 solicitudes de patentes, que não quer dizer que estén aplicadas, para usar esta tecnologia, que depois vou explicar, de impulsores genéticos em agricultura. E, aunque eles dizem que esta é uma tecnologia que o CRISPR vai servir, por exemplo, para combatir a malária em África, eu acho que Meriam depois vai nombrar isto, na realidade, a patente, está referida, as patentes, a 186 marcas de herbicidas, de agrotóxicos e outros plaguicidas. E isto quer dizer que o interesse fundamental, de novo, é na agricultura, tanto a nível de modificação de plantas, como de cultivos, como de ganado, como de cuidado de insectos e o que eles chamam de plagas de agrícolas e pecuárias. Ou seja, a todo. Então, realmente, o que acontece é que o que se abre é muito forte, digamos assim. Bom, sobre os impulsores genéticos, que é uma das aplicações de CRISPR, os principais financiadores são o ejército dos Estados Unidos e a fundação Gates, que também fala um pouco de qual é sua intenção. Então, somente para repetir o que Sara explicou com muito detalhe, a precisão dessas novas tecnologias, e em particular de CRISPR, mas de todas elas, é uma mentira. Eu lhe puse mito no título, mas não tem que ter nenhum problema em dizer que é mentira, não existe, porque somente, digamos assim, se aplica, como muito bem explicou Sara, se podem encontrar a lo mejor alguma parte do genoma. De aí em mais, tudo o resto é incertidumbre. Então, George Church, esta cita, eu la pongo porque George Church é uma pessoa que defende a biotecnologia, que é um promotor do uso da visão genômica, e então, em uma conferência, em 2019, quando já começam a sair todos os problemas de falta de control de os impactos que presenta CRISPR, diz que CRISPR é um hacha desafilada, isto está em um documento científico, e inclusive lhe agrega, diz que lhe chamam edição, mas em realidade se deveria chamar vandalismo genômico. Então, como George é esta pessoa, é um biotecnólogo, digamos assim, de a Universidade de Harvard, ele está a favor da biotecnologia, então ele diz que tem que usar outras tecnologias, então ele diz, por exemplo, se fazemos um cambio em um só nucleótido, ou seja, não em uma sequência inteira, seno só em um nucleótido, então é tão pouco, tão pouco que não há problema, é o caso que também pôs Sara, não sei se lembram que tinha uma diapositiva que dizia diabetes e depois dizia diabetes, bom, é isso é o que querem que creamos, bom, mas na mesma fecha em que ele faz esta afirmação, a revista Science publica outro estudio em que mostra que mudando somente a C de la CGTA, mudando só a C que é a citosina, se producen mais de 20 mutações inesperadas em outras partes do genoma, e então a revista Science diz, isto é como se fosse um pequeno que quando os pais não estão mirando, tira caramelo, ou seja, tira golosinas dentro do carrito do supermercado, assim trabalha quando cambia o que dizem, só vou mudar uma letra, esta é a expressão que usa a revista Science, não o grupo ETC, por aí está a referência, a fecha, mas tudo isto se pode ver, então, que acontece, que todas estas tecnologias planteam uma quantidade muito grande de novos riscos, são formas de engenharia genética que são muito inexactas, igual que as anteriores, e a principal é que alteram secuencias enteras dentro dos genomas de qualquer coisa, porque o que disse Sara é totalmente verdade, não é aplicável se faz uma prova em um ratão, a os humanos ou de os humanos a as plantas ou de as plantas a os insectos, é verdade, mas todos esses casos alteram secuencias fora do objetivo, e isso pode ser porque as silenciam, incluso porque as mudam de lugar, que são efectos que nunca havíamos visto como tales nos transgênicos, então, também há outra série de alterações, por exemplo, cada vez que se corta uma sequência, como explicou Sara, os organismos tratam de reparar, e que fazem os que selecionam para que funcionem estas tecnologias, selecionam as plantas ou os organismos, os insectos, etc., que não têm defesa para a reparação, então, com isso, o que estão é que insertam organismos que já de por si não têm defensas contra defectos genéticos. Bom, não me vou detener em explicar tudo isto, mas o que quero dizer é que tudo isto gera uma enorme incertidumbre sobre a inocuidade alimentária, e há vários estudios que falam do aumento possível da toxicidade, das alergias, etc., então, bom, lhes falo de isto que se chama impulsores genéticos, isto é só uma aplicação de CRISPR, eu se os quero nombrar porque na lei brasileira está específicamente nombrado, está nombrado com o nome genética dirigida, que é um nome estúpido, que não leva a nada, de hecho, já até o convenio de diversidade biológica o deixou de usar, mas está nombrado especificamente para ser máis fácil usar esta tecnologia sem que passe por a regulación de bioseguridade actual, e o mismo en Argentina, e o mismo en outros países de América Latina, que agora vamos a ver, para que se hace esta tecnologia para engañar las leyes de la herencia, eso que quiere decir, que si uno inserta un cambio hace un transgénico y luego ese transgénico se cruza, bueno, la mitad va a ser del que está modificado y la otra mitad del que no está modificado, entonces se diluye, ¿verdad? Pero con esta forma lo que hacen es que todos los organismos que se cruzan por cruzamiento sexual, plantas, insectos, o mamíferos, o lo que fuera, digamos, plantas, insectos, o animales que van a transmitir a toda la herencia el gen modificado, y esto es extraordinariamente grave. La manera de que trabajan esto, esto es de los propios investigadores, es que por ejemplo, el mosquito ese que hay ahí, el azul, es el modificado, y el negro es el no modificado, entonces si se cruzan, va a salir uno modificado, pero va a tener una parte del tromosoma, una parte del gen en el momento que se cruza que viene de este y entonces no tiene la modificación genética y el otro sí, pero la tijera de CRISPR sigue activa, entonces corta en el otro gen, identifica que ahí está este gen que va a cortar y lo vuelve a cortar, entonces toda, toda la herencia tiene ese gen, entonces para que vean lo que pasa si ven en esta en esta en esta en esta en este slide que les estoy mostrando, si ustedes tienen una planta mutante o modificada y tienen otra silvestre y se cruzan y cada una recibe el 50% de la herencia de los padres, entonces pasa esto que ven en la primera línea y en la segunda vez lo que ven en la tercera línea y en la cuarta hasta que se va diluyendo, pero si el gen tiene impulsores genéticos o forzadores genéticos como se llaman en francés, miren lo que sucede que siempre predomina porque corta siempre predomina el que está modificado y por tanto en la cuarta, quinta, sexta generación todas las veces que se cruza se vuelve a repetir la operación transgénica. ¿Qué pasa con esto? Que estos son transgénicos diseñados para hacer transgénica la vida silvestre, o sea, no se necesita que se planten porque se vuelven a cruzar y vuelve a estar activa la operación de corte y lo que le va insertando. Entonces, quiere decir que esto es una manera, por un lado, de poder modificar plantas, insectos en la naturaleza, o sea, entonces estamos en algo que se había intentado y todavía ni siquiera se sabe si va a funcionar, pero incluso si no funciona, va a tener esta forma de una modificación genética o transgénico en la naturaleza, que es algo que no teníamos. Bueno, esto está permitido en la ley brasilera, quiero que lo tengan presente porque es un espanto. En América Latina ha habido un proceso de desregulación copiando la ley brasilera y un decreto argentino que ya se hizo desde el 2015. Esto fue en Argentina y en Brasil antes que la modificación que se hizo, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, que se hicieron algunas siguiendo eso y otras posteriores. Se introdujo en Chile, en Colombia, en Paraguay, en Honduras, en Guatemala, en Guatemala fue porque hay una armonización aduanera, entonces se hace, se obliga, cuando se hace la modificación en Honduras, entra también en Guatemala, pero El Salvador se exime y dice, no, yo no quiero esa legislación y se exime. Costa Rica está en discusión desde el 2020 y en Ecuador hay una impugnación legal porque también se propone, ¿no? Todo esto son como un paquete de cambios que los cambios que nombró Sara se vuelven a repetir en cada una de esas legislaciones y es lo que quieren que pase en toda América Latina. Les digo desde ya que la peor, la de mayor alcance hasta el momento es la de Brasil, aunque la de Argentina como es mucho más amplia, es peor en ese sentido, es tan amplia, es tan vaga, no fue discutida por nadie, es un decreto que la de Argentina es el modelo porque dice todo está permitido. Ahora, no está permitido en el sentido de que entra inmediatamente, sino que abren, abren el proceso para que no tenga que pasar por las regulaciones de bioseguridad. Entonces, lo que hacen es simplificar todo el proceso a favor de las empresas, eliminan pasos de la evaluación de riesgo, eliminan las consultas públicas, eliminan la bioseguridad, agrupan todo bajo nombres como tecnologías de mejoramiento, que en realidad tiene mucho más que eso, aunque es como el primer grupo, el primer conjunto, redefinen qué es la ingeniería genética, lo que explicó Sara, eso está en todas estas cambios legislativos, se hacen los cambios y lo que se presenta por iniciativa de las partes interesadas, o sea, de las empresas, y las empresas tienen un tiempo, o sea, las instituciones públicas tienen un tiempo mínimo para contestar, 20, 30 días, y son tecnologías que nunca habían visto, entonces es brutal cómo se favorece a las empresas, esta forma de aprobación express se reproduce en cada uno de estos países que nombré antes, porque es el mismo patrón, fue elaborado en el ICA, en Costa Rica, en el Instituto de Cooperación Agrícola, por las empresas biotecnológicas, entonces, quien se negó a esto es la Unión Europea, que en 2018, debido a una campaña que inicia la vía campesina y organizaciones ambientalistas, consiguen que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el 2018, diga que no, que todas esas tecnologías son transgénicos, o sea, eso parece que no se avanza mucho, lo único que se avanza con esto es que como mínimo tienen que pasar las regulaciones de bioseguridad, ese fue el cambio que hicieron en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile, exacto, entonces, esto es lo que la Unión Europea dijo, no, esto está mal, pero en realidad, bueno, y el Parlamento Europeo, además, el Parlamento, no la Unión Europea, votó por una moratoria específica a esa tecnología que cambia la herencia, a los impulsores genéticos, votó una en 2021 y otra hace un mes, perdón, una en 2020 y otra en 2021. En este momento, el Banco Interamericano acaba de abrir, lo abrió en enero, un proyecto para cambiar las regulaciones en sobre edición genómica para toda América Latina y el Caribe, y va a ser como piloto Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, México y Honduras, y cuando uno lee este proyecto, cuyos, los que participan en son, por ejemplo, está una mujer que estaba en el Ministerio de Agricultura en Brasil, que es quien ha estado haciendo el cabildeo a favor de los impulsores genéticos en el Convenio de Diversidad Biológica, otro es Martín Lema de Argentina, la de Brasil se llama Luciana, si alguien luego me ayuda, Ambro Vicius o algo así, el otro es en la Argentina, Martín Lema, Martín Lema fue el delegado de Argentina al Convenio de Diversidad Biológica, que se opuso en la última conferencia de las partes, a que el CBD, el Convenio de Diversidad, ni siquiera hablara de edición genómica, hizo borrar la palabra edición genómica, bueno, estos son los que están en este proyecto del BID para hacer el cambio de regulaciones, para todavía avanzarlo más, eso es otra cosa que tenemos que seguir. En el marco internacional, y yo ya pronto voy cerrando, en el marco internacional hay un proceso de discusión bajo el título Biología Sintética, Biología Sintética se empezó a usar desde el año 2010, y bajo el título Biología Sintética está todo esto que estamos hablando, entre otras cosas porque Argentina y Brasil se opusieron a que se escribiera edición genética, solamente para que la gente no lo pudiera reconocer, entonces es muy importante, la primera tarea que tenemos es que se tenga claro que todos estos son nombres diferentes de ingeniería genética, que son las mismas empresas, es el mismo proyecto, es para aumentar los agrotóxicos, etcétera, pero que hay que diferenciar los nombres. Entonces, en el marco internacional, ¿qué dice el CBD? El CBD dice que hay que abarcar en la legislación organismos, componentes y productos, no puede faltar ninguno de ellos, y esto es muy importante, realmente muy importante, que tienen que ser evaluados en el impacto en los tres objetivos del CBD, que es la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible y el reparto justo de beneficios. Esto es importante por las consideraciones socioeconómicas, no solo ambientales, no solo biotecnológicas. El convenio también en esta discusión afirma el rol de pueblos indígenas y comunidades locales que incluyen campesinas en la biodiversidad y afirma la necesidad de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Afirma el principio de precaución tal como está en el protocolo de Cartagena y en el convenio en general. Y sobre edición genómica e impulsores genéticos dicen que debe estar dentro del protocolo de Cartagena pero requieren un nuevo marco porque tienen otro tipo de riesgos y otro tipo de implicaciones económicas y sociales. Además habla de la necesidad de establecer un mecanismo de monitoreo del horizonte tecnológico. Esto suena abstracto. ¿Qué quiere decir? Que no alcanza con estar viendo cada nueva tecnología que sale hoy. Hay que ver en el horizonte qué significan estas biotecnologías porque todo el tiempo están cambiando el nombre cambiando el uso y entonces lo que hay que hacer es un mecanismo que pueda dar una alerta temprana. Esta es la discusión y muchas de estas cosas ya están en el CBD pero fundamentalmente liderados por Argentina y Brasil pero no solamente se han opuesto a que todo esto se concretice. Está también dentro la discusión del protocolo de Cartagena hay un grupo de evaluación de riesgo sobre biología sintética perdón hay un grupo específico de expertos sobre evaluación de riesgo y otros sobre biología sintética y tienen una serie de recomendaciones que básicamente entre muchas otras cosas dicen que no existen formas de evaluación de los impactos para estas tecnologías y por lo tanto no deberían ser liberadas o sea dice lo contrario de lo que de los cambios regulatorios en América Latina esto quiere decir que lo que está en el CBD es bueno no está lleno de contradicciones porque es una negociación pero los elementos de los grupos de expertos sobre evaluación de riesgo y sobre biología sintética son muy claros en el sentido que dice tiene nuevos riesgos no hay evaluación no hay marco de evaluación se debe revisar tiene implicaciones socioeconómicas tiene implicaciones ambientales y hay que tomar en cuenta el consentimiento y los derechos de las comunidades indígenas y locales campesinas ya entonces todo eso son cosas que tenemos que recuperar para aplicar entonces bueno desde el 2016 han habido pedidos de moratoria ante los impulsores genéticos de cientos de organizaciones y han sido digamos apoyados por tres de los últimos de los más recientes relatores de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura Gilal Elber Olivier de Schutter Jean Zegler en fin en realidad los impulsores genéticos dentro de todo deben ser prohibidos porque tiene una evaluación de riesgo imposible porque se pueden ir a la naturaleza en forma agresiva y no hay manera de controlarlos ni siquiera se pueden volver a recuperar digamos no se puede quemar un cultivo por ejemplo no porque están en la naturaleza entonces las conclusiones fundamentales que nosotros tenemos en este momento son estamos ante nuevos desafíos que tienen problemas gravísimos para el ambiente para la salud para las economías para las comunidades los cambios de marcos regulatorios en América Latina son altamente nocivos la industria biotecnológica mundial mundial está tomando Argentina y Brasil como ejemplos está tomando los cambios en América Latina como ejemplos si ustedes van al proyecto del Banco Interamericano que es para favorecer las inversiones en edición genómica hablan de que América Latina es la vanguardia entonces estos son todos los países que yo nombré Brasil Argentina Chile Colombia Honduras Paraguay son los que son realmente lacayos de las empresas de agronegocios y de Estados Unidos en este momento o sea los que están en esos gobiernos quiero decir entonces nosotros realmente tenemos que tenemos un enorme trabajo por delante aquí les dejo algunas de las de otros los materiales que pueden ver que en general están hechos para un público bastante general y que creemos que pueden ser útiles algunos videos muy cortos que hay ahí que están en varios idiomas bueno dejo por aquí muchas gracias muchas gracias Silvia agradezco mucho fue extremamente informativa formativa informaciones que acredito que sejam nuevas inclusive para muchas personas que nos assisten y que nos assusta más una vez corroborando las palabras de Sara bueno yo voy a pasar la palabra ahora para Marian también reforzando más una vez pero no cuesta lembrar que el botón de traducción está en abajo en un globo a Marian va a hablar en inglés entonces para que ustedes escuchen en portugués deben estar habilitados en el canal en portugués Marian muchas gracias por estar aquí con nosotros en este panel de mujeres feminino muchas gracias Marian está con usted la palabra muchas gracias buenas noches de la África buenas noches a todos en América Latina y me gustaría agradecer Larisa y todas las buenas personas que han trabajado tan difícil para poner este webinar juntos y a todos por participar de estas discusiones es un gran placer ser un co-panel con tan fuerte mujeres de latin america y es siempre wonderful con 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 amigos en Brasil y también y también también me extend mi condolences y con solidaridad con la Brasil por la pain y que sufred durante esta pandemia es siempre daunting de hablar de un continente comprise de 54 países pero I will try mi best and I will try to talk slowly so recognizant that the interpreters have to interpret both in Spanish and Portuguese and I apologize for my lack of Portuguese and Spanish I know Sylvia has been trying to convince me to speak at least Spanish for the last 20 years I think she's lost that battle so the first thing to note is that unlike Latin America due to the particular complexities on the continent and our peculiarities particularly postcolonial the postcolonial era GM based agriculture involving the two antiquated two trade technologies namely BT and herbicide tolerant crops did not take root in Africa except really for South Africa so this is the first big difference from the mouth of the industry you know ISAAA they acknowledge that 93% of all GM crops cultivated on the continent are grown in South Africa and you know that South Africa very much like Brazil has a highly industrialized food system but ours is much more embedded in neocolonialism because of the particular relationships between Africa and the rest of the world for which we have to take responsibility and I'll come to that in a minute and so there's a lot of inequalities in regard to not only what is happening at the national level in each of our countries but also in terms of African countries relationship for the rest of the world the remaining 7% of GM crops of the old technologies are grown in a few countries only Sudan Malawi Nigeria and Ethiopia and this is mainly cotton recently Ethiopia started growing and commercialized GMAs and NSAID so we have to look at what is happening in terms of the push for new technologies that one juxtaposes this very poor record so to say of the GM industry to penetrate African agriculture the first thing as others have noted particularly Sylvia there's a large contingent of players including USAID the Bill and Melinda Gates Foundation and a large number of philanthropic capitalists among others which are involved in particularly research and development in Africa part of this is also capturing biosafety regulatory processes this has been ongoing for a long time but there's been tremendous success on the part of this machinery in the recent past particularly when target malaria entered the African fray and brought a great deal of money and false promises linked to the target malaria project which Sylvia mentioned and which I'll get to shortly so this funding you know was a bool to a lot of very cash strapped and poorly resourced agricultural scientists biotechnology scientists in various public institutions across the country and this provided a great deal of I think political ships within Africa towards embracing the new technologies particularly and exercising a lot of control on behalf of these players around our biosafety policy landscape technical guidelines a whole barrage of public relations propaganda began to be put in the public domain particularly in the recent past and also capture of biosafety decision making so we can say that there has been capture of the state across the board in Africa by the private sector and by and of authoritarian regimes as you know Africa has a chronic lack of democracy chronic and it's replete with authoritarian regimes except for maybe South Africa which is very borderline because South Africa is one of the countries that is the most unequal in the world and you would have seen recently we had an insurrection in one of our provinces and they burned the entire province down and it's very much linked with state looting which is endemic on the continent so I will say that our social movements are very different to those in Latin America our post-colonial circumstances are very different here biosafety regulation is completely secret with a chronic lack of transparency and this is characterized by limited or no public consultation and an abject failure to engage affected and interested groups in decision making even if it's in the constitution even if it's in the legislation that guarantees these rights it does not happen because social movements are very splintered they extremely oppressed and there is a whole range of complex factors that also play itself out around the role of development NGOs that have taken root on the continent so it's very very complex so we can say there's limited to no access to pertinent information in the public domain and we can say right away non compliance with international human rights agreements no compliance with the biosafety protocol thus they will say that it's extremely difficult for social movements to engage and influence decision making on the continent nevertheless in our own way there has been formidable pushback by civil society including social scientists the public health community across the last two decades so across this against this backdrop Africa now is being confronted with a new renewed push to promote the uptake of a new wave of GM technologies in particular genome editing so the case that we have been involved in and Sylvia we've worked together Sarah has also worked with us Sarah has been to Cape Town and has done a lot of knowledge and information sharing with African scientists just before the pandemic we spent time together in Cape Town this is Target by Gates and the US military and other partners to release in the first two phases genetically modified transgenic mosquitoes and later gene drive mosquitoes in Africa and principally at the CBD level where issues of synthetic biology is being discussed this is where we have been extremely involved then there is also the proposed use of as I said gene drive technologies for the eradication of malaria in several African countries and here we know that they've already released the first phase of GM mosquitoes in Burkina Faso and several African countries are part of this project Mali Ghana Nigeria South Africa and Kenya so the proposed release of gene drive organisms in Africa is centered on wild mosquito populations in a bit to wipe out malaria on the continent this research is largely carried out by a consortia comprised of American and European universities and research institutions in collaboration with various African research institutions the African research institutions take a very back role I think that they've been brought along just for window dressing but it's really driven and controlled by scientists in the north the biggest funder is the US military DARPA and of course the Melinda Gates foundation and the research partnerships include Imperial College in London very very neo colonial this project as I said it has three phases and the first phase already took place in 2019 in the village of Bana in Burkina Faso at the African regional level the African Union has endorsed gene drives and the target malaria project as well as to open up the continent to the release of GM insects and other applications involving genome editing technologies so we have been monitoring the projects in the pipeline involving genome editing and when we moved to genome edited crops in the pipeline we see that they involve a lot of our staple food like yours cassava maize banana using CRISPR Cas9 the countries targeted are again the same countries Uganda Nigeria Kenya South Africa is not in there the thrust is being promoted and financed by the usual corporate and philanthropy capitalist cabal machinery and as Sylvia mentioned Coteva is heavily involved there as a major license holder of the CRISPR Casper genome editing techniques a key selling point is that the technologies will be made available without the need for royalty payments so they want to give it a humanitarian face but of course for us we see this just as more extraction of African resources through the capturing of African elite germ plasm and using Africa as an experimental dumping ground to develop these dangerous technologies under the pretext of enabling easy access to intellectual property rights by African researchers now it's worthwhile to note that the African Orphans Crop Consortium funded by Mars Incorporated has been sequencing the genomes of 101 African indigenous crops to facilitate the uptake of new technologies in regard to these so-called under utilised African orphan crops the goal is to sequence 101 traditional African food crops to supposedly improve the nutritional content as well as to train 250 plant breeders in genomics and marker assisted selection for crop improvement over a five-year period of time open access sequences enable important medicinal and nutritional crops to be mined for disease resistance flavor ingredients and medicinal properties and to be genome edited by agrochemical companies and then to be commercialised everywhere else in the world including in industrial food value chains not surprising is the participation of both private and public research centres including Cotiba agro-science Benson Hill Biosystems Incorporated epitomising the new age of digital biopiracy as we said in several countries such as Kenya Nigeria and Eswatini who are heavily involved they probably received a huge amount of funding have embarked upon developing permissive regulatory guidelines for genome editing technologies we cannot get access to this legislation nor are we able then to assist with the commenting of it as I said everything is extremely draconian on the continent extremely oppressive and extremely secret the impetus for the introduction of all GM technologies across the continent except for South Africa as we said is being led by the Gates Foundation the push for genome editing in Africa is based on the promise of revolutionizing crop development especially in sub Saharan Africa and this includes a larger number of players so right now we are calling out the complicity and agency of the African state as being central in understanding the drive for what we call agrarian extractivism in Africa we see this as part of that package we don't only want to talk about false solutions we want to talk about neocolonialism in Africa we want to talk about agrarian extractivism because this is our discourse you understand we are in a different position we have to own our own debates as we see it we need to situate this new so-called technology within our understanding that is just more of the same it fits in with the agenda that we call agrarian extractivism within a neocolonial so-called development model our framing is the convergence between state capture and elite looting agrarian extractivism global finance low capital and environmental destruction and gross violation of human rights of our people this is our framing when we talk about state capture and the link to corporate and private sector expansion what we're talking about is the state's authoritarianism which conveniently insulates these capitalists from democratic pressure or accountability while laying the condition for gross human rights violations conflict we have 25 conflicts on our continent violence against women and ecological degradation these technologies are anti-women because women are the primary custodians of our resources seed they hold our communities and families together when you introduce draconian measures like this we see this as an assault on women we see these technologies as being anti-women and embedded in patriarchy and violence when we talk about state capture we talk about the not only the authoritarianism of the state but we talk about the enabling environment that our governments create for corporate looting and violation of our rights they are inextricably linked we cannot approach this issue as one that opposes technology only it will not work for us in africa it is very difficult for us to resist the state and but we have to we admire the social movements in brazil you must keep your hope and your strength you have done great things and you will do great things again and we look to the brazilian social movements for inspiration we have seen how much you gained during the lula and dilma regime and how much you lost during this racist right-wing era but you will bounce back again this will end one day and you must keep the hope alive because we depend on our collective solidarity to oppose the same forces that are destroying our people and our livelihoods when we say when we talk about the green revolution what we want to be very clear about here is that it's a productivist green revolution approach in which the raising of the productivity of small wholer farmers is pushed in the foreground as a solution to poverty and hunger yet our countries remain amongst the poorest in the world with rising hunger made indefinitely worse by the pandemic multiple shocks locusts cyclones climate change impacts pandemics it reads and sounds like an apocalypse and conflicts so the second important aspect to the link to that is to large scale agricultural investments such as plantations dams which require large injection of finances from global banks and indebtedness on the part of our governments austerity measures repayments of debts more state looting more extractivism more ecological degradation more violation of rights in a never ending cycle we have to ask the question is Africa the are we the sacrifice zones of the world so that this development model can continue I'm sorry we cannot accept that we are the sacrifice zones we will not accept this so we say that the I just lost my train of thought not because I become so upset about what has happened to our continent but I want to end up and say that the integration of land labor and resources into global capitalism through the promotion of large scale industrial plantations to attract capital and investment to spur employment and so-called modernization of our agriculture is a complete fallacy these have only served as a means to bring foreign capital to bear on the ecologies people and agriculture and also to offer a tool for the state to civilize our populations after billions of public money and loans has been spent on promoting large scale agriculture and infrastructure heavy projects these have contributed little to national production or foreign exchange earnings and have instead left in their wake the failures of agrarian extractivism dispossession misery hunger poverty and ecological degradation so I leave it there thank you so much for inviting me thank you thank you thank you thank you your talk was revolting emotional but also it brings action we also have some in action we have some questions that were levanted in the chat before I will pass the word to Larissa who is do GRAIN also do GT Biodiversidade da Articulação Nacional de Agroecologia aqui no Brasil para fazer também a primeira questão para as nossas convidadas eu já leio a do chat Larissa Obrigada é muito importante esse seminário para o contexto aqui nosso brasileiro latino-americano primeiro pela explicação muito didática que a Sara trouxe no início acho que deu para entender a gravidade que essa nova tecnologia traz e depois a Silvia complementa na questão do rompimento da evolução das espécies simplesmente você força realmente uma manipulação genética em escala e sem nenhum tipo de regulação então colocar essa questão na agenda dos movimentos sociais latino-americanos é muito relevante tendo em vista que novamente como a Marion coloca diante da sobreposição de crises crise ecológica econômica climática e diante da fome o Brasil volta novamente para o mapa da fome esse ano sendo o país da super safra isso essa contradição em si e da própria América Latina como celeiro do mundo para produção de monocultivos agrícolas de grande escala produzindo desertos alimentares para suas próprias populações então assim como a África e vários contextos dos países africanos são zonas de sacrifício o nosso contexto periférico infelizmente continua a se reproduzir em sub desenvolvimento para o desenvolvimento do modo de vida imperial das metrópoles então retomar essa fala potente da Marian colocando esse novo pacote tecnológico dentro de um ajuste neocolonial é extremamente relevante para se articular uma forma de resistência não tópica não é uma nova tecnologia desde o governo Lyndon Johnson com a introdução com subsídios norte-americanos pesados que tirou o orçamento público norte-americano da política de preços mínimos para pequenos agricultores coloca isso para empresas que se tornam conglomerados alimentares com a captura da nossa biodiversidade das nossas sementes do conhecimento tradicional e vende isso em torno de um pacote tecnológico associado com direitos de propriedade isso é uma fórmula neocolonial de um roubo sistemático das redes alimentares e da autonomia dos povos então recolocar as lutas nestes termos é muito importante para a gente colocar semente para eles é uma política o alimento e a semente para as corporações e para os estados é muitas vezes uma política de segurança hemisférica e de submissão dos países submissão dos povos para nós semente é meio de produção da vida se nós não combatemos esse tipo de controle sobre a base dos nossos sistemas alimentares retomando a autonomia sobre as redes alimentares 500 milhões de famílias no mundo ainda produzem 70% dos alimentos fora dessa escala industrial dos monocultivos então enquanto Bill e Melina Gates colocam as soluções em torno de novas tecnologias com aplicação de patentes financiando centro de pesquisas públicos com direito a patenteamento posterior as nossas soluções não está na alteração genômica da semente com direito de propriedade excluindo todos os outros do acesso aos meios de produção da vida as nossas soluções estão em paisagens biodiversas não está numa solução técnica biomolecular ela está numa solução de diversificação das paisagens diversificação da sabedoria e da retomada e proteção dos conhecimentos transgeracionais dos agricultores do mundo então essas falas dessas mulheres trazem pra gente a emergência de nós identificarmos aonde está as soluções reais nos agroecossistemas camponeses nos seus conhecimentos e também aonde está o inimigo e a patente as formas de propriedade sobre os meios de produção de vida terra e semente dentro do contexto dos sistemas alimentares está aí o nosso grande inimigo e aí só fechar essa minha fala pra colocar e abrir pras perguntas o ETC Group o African Center for Biodiversity o Grain a Via Campesina Internacional Amigos da Terra Internacional vem puxando aí uma semana de lutas contra a UPOV uma grande estratégia de uma governança corporativa e baseada na propriedade intelectual sobre as sementes que é essa união para a proteção das obtenções vegetais e a gente lança aqui quando ela vai fazer 60 anos uma grande campanha até o final do ano para que os camponeses do mundo os agricultores familiares da sociedade se coloquem contra formas de propriedade sobre a semente no mundo todo vai ser em dezembro de 2 a 8 de dezembro de 2021 e esse seminário é mais uma das nossas formas de tentar fazer com que a nossa articulação territorial passe por uma articulação de solidariedade entre os continentes para a gente fazer frente ao que realmente importa a forma de propriedade privada sobre a vida e empoderar os camponeses aí a pergunta que eu faço para as meninas que são grandes mulheres não são meninas mas o que vocês conseguiriam apontar frente às nossas lutas anteriores contra a introdução dos transgênicos agora por exemplo com esse cavalo de troia da coterva tentando se reorganizar em torno da patente e a baia saindo na frente o que a gente consegue fazer para se utilizando tanto da CDB quanto dos nossos contextos de solidariedade internacional para a gente tentar introduzir alguma forma de resistência aproveitando essas campanhas anteriores que nós fizemos com outros transgênicos o que a gente pode fazer daqui para frente palavra-chave contra a propriedade intelectual porque é muito difícil de se entender se a gente for para técnica para tecnologia é uma linguagem muito corporativa e muitas vezes quando a gente vai colocar isso as pessoas se assustam falam nossa a gente nem entende então a gente não tem como lutar contra isso então como como se aprender com as nossas campanhas e como reposicionar formas de resistência para frente eu sei que é uma difícil resposta mas como a gente consegue aí aproveitar esse gancho aí contra o POV para colocar o continente contra essas novas tecnologias obrigada perfeito Larissa eu vou mencionar as outras questões que foram levantadas e até uma indicação importante que todas foram feitas por mulheres então o painel de mulheres e as questões feitas por mulheres a Sônia ela pergunta a vocês a Sônia Soares né ela levanta que são questões éticas muito graves colocadas a Marianne falou um pouco disso né e ela gostaria de saber sobre o controle social dessa regulação pensando no caso brasileiro por exemplo a Anvisa a CTNB se há algum tipo de controle social como a gente pode fazer isso acho que a Sara poderia responder a segunda questão é da Fran a Fran Paula da FASE da campanha contra os agrotóxicos ela quer saber se sobre a cobrança de patentes das multinacionais para o uso dessas tecnologias então como é a cobrança de patentes das multinacionais para o uso dessas tecnologias também tem uma pergunta da Rita Nogueira no sentido de que é muito pior do que ela imaginava o que vocês trouxeram é muito pior do que ela imaginava e quem quem a gente pode recorrer contra esses crimes com o genoma das plantas quem podemos recorrer aí a Mila Cis traz uma questão quais as perspectivas que nós temos em relação às tecnologias de modificação genética de alimentos na saúde das pessoas a Sara apresentou algumas questões que podem estar circulando entre nós aqui no Brasil então em relação aos alimentos se tem alguma perspectiva ou estudo na saúde e também se há algum estudo na fauna na fauna ou do Brasil ou da África ou da América Latina se tem estudos como são atingidos essas substâncias e a última pergunta aqui que nós levantamos a Jussara Moreira ela faz a questão muito no que a Larissa comentou de como a gente pode lutar contra essas novas tecnologias essa informação não chega a todos e vou ler mais uma que chegou agora que é da Sônia de como nós vocês vemos que vocês veem desculpe a preparação do Diálogo Nacional Brasileiro preparatória cúpula de sistemas alimentares sustentáveis com o domínio do modelo imperialista e do agronegócio então eu vou passar primeiro são várias questões eu sei que não vai dar tempo de responder todas mas a gente pode fazer sim uma breve resposta e também já as considerações finais de cada uma de vocês para que a gente encerre o painel vou começar na mesma ordem talvez facilite pode ser com a Sara pode ser sim são algumas questões talvez eu precise esclarecer que eu não estou na militância direto então eu não sei exatamente quais as vias que daria para a gente seguir com esse assunto e também não quero ser superficial na minha resposta o que eu tenho acompanhado principalmente lá na Europa que pode ser um exemplo para nós aqui no Brasil e talvez uma via é a via dos consumidores então como a Larissa estava falando para não entrar na parte técnica dos riscos porque a gente não consegue nem delimitar muito bem esses riscos tamanha falta de informação seria pelo menos pedir a informação desses produtos nos alimentos que seria a rotulagem que está prevista na nossa legislação então lutar por isso ter esse viés talvez seja um viés válido foi o que segurou muito o cultivo de transgênicos na Europa foram a luta dos consumidores mas como eu disse eu não tenho muita experiência não quero tratar o assunto superficialmente só tenho mais dois comentários antigamente antes do governo do Bolsonaro existia uma discussão interna no Brasil quando se tratava das decisões internacionais e também dentro da CNBio e nós tínhamos alguns comitês às vezes técnicos às vezes não técnicos que eram muito mais democráticos que incluíam a participação da sociedade civil isso foi perdido ao longo dos últimos dois anos o que tem dificultado muito a participação da sociedade civil diretamente nessas discussões então por exemplo posso dar exemplo concreto das discussões dentro da CDB o Brasil tem levado hoje uma posição que é 100% a posição do Ministério da Agricultura então existe um silêncio por parte do Ministério do Meio Ambiente que antes trazia uma visão alternativa trazia um debate para a posição brasileira e se extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agro no governo do Temer e também existiam muitas vozes alternativas no Ministério do Desenvolvimento Agro que não estão sendo levadas em conta mais então isso tem dificultado um pouco a participação e o debate quanto a pergunta em relação aos riscos à saúde e aos consumidores acho que era no sentido da transformação dos alimentos pouco se sabe porque os produtos foram recém isentos da legislação então a gente tem o milho a gente tem uma tilápia e tem aí esses aditivos aditivos para a ração de frangos no Brasil temos uma canola na Europa nos Estados Unidos mas o que a gente vê é uma tendência que segue a tendência dos transgênicos que seria resistência herbicida alteração composicional alteração de diferentes componentes oleaginosos e como a Maria muito bem colocou o nosso maior problema da agricultura não está nessas características nessas alterações genéticas então é irrelevante perto de todos os problemas de degradação desertificação enfim acho que o que eu posso contribuir com essas questões é mais ou menos nessa linha na área obrigada obrigada Sara Silvia por favor eu penso que de o que perguntava Larissa o que podemos retomar de as lutas anteriores por exemplo se bem em Europa foi sobre todo a acção dos consumidores no Brasil o que mais ajudou a resistência aos transgênicos foram as organizações campesinas e inclusive de mulheres campesinas também então isso é parte digamos assim de que estamos como em mas eu acho que são todos ou seja que nós temos que trabalhar em todos um aprendizagem algo que é muito importante por exemplo muitas pessoas escrevem no chat isto é novo eu não conhecia é tudo ingenieria genética ou seja não o conhecemos e o que vai vir amanhã não o conhecemos mas para nós para nossa organização temos que ter claro e defender todo o tempo que não caer nas trampas do cambio de nome então é verdade que há tecnologias novas que há tecnologias mais peligrosas como para nós claramente isto os impulsores genéticos os forzadores genéticos acho que uma parte da luta e que podemos aprender das luta anteriores que podemos retomar tem que ver com não deixarnos engajar com os nombres o projeto agrícola e de control de os consumidores é o mesmo só que está mais aumentado com tecnologias com biotecnologias e com manipulação genética e também com tecnologias digitales este é como o novo digamos a nova cara pero creo que o que podemos retomar é não olvidar esse contexto e eu creo que por exemplo uma das coisas que tem os forzadores genéticos nós chamamos exterminadores porque é como a tecnologia terminator e a tecnologia terminator se parou em Brasil se parou em Brasil dentro de Brasil e se parou em Brasil para o resto do mundo no convenio de diversidade biológica os forzadores genéticos impulsores genéticos é uma discussão de como chamar eu acho que tem que chamar forzadores genéticos como em francês que se chama forzagem genéticos então eu acho que tem que chamar como em francês forzadores genéticos e o temos que comunicar porque é a mesma tecnologia que a tecnologia terminator ou seja não é a mesma tecnologia é a mesma ideia como matar todo o que há na natureza que molesta as empresas todo o que há em um campo de cultivo que não seja as semidas patentadas e os agrotóxicos das empresas todo o que o que molesta todas as hierbas todos os insectos então eu o que creio é que há uma luta a nível da discussão científico tecnológica e há gente muito boa trabalhando nisso como Sara como Rubens Nodari como Leonardo Melgarejo como gente da Uxnal é a união de científicos comprometidos com a sociedade e a natureza de América Latina onde há também científicos e científicos de Argentina de Colombia ou seja essa é uma discussão e há gente e temos e a há mas eu acho que para que a gente em geral nos nossos países entenda este cambio profundamente retrógrado e contra os interesses públicos e da natureza que é a desregulação temos que usar um linguagem muito mais sencillo general que tem que ver com que são novos transgênicos já qualquer científico pode dizer que não são trans porque só estamos mudando o genoma bom não importa é o mesmo é um mudança que nós podemos controlar e que vai ser e está sendo usado para meter mais o controle das empresas dos agronegocios esse é o tema de fundo contra a maioria da gente contra os que producen a alimentação que são a maioria dos campos de os campesinos etc creo que temos que usar em todos os lugares que se poda o direito que otorga as comunidades campesinas a as poblaciones rurales e indígenas de consentimento informado que quer dizer primeira informação e ademais consentimento não pode acho que que estamos em governos terríveis como o de Bolsonaro tem que tentar de todas maneras colocar sobre a mesa o questionamento legal por exemplo que as regulações em Brasil e Argentina vão contra o protocolo de Cartagena do que por mais que este Bolsonaro ou quem este Brasil é firmante então ele está violando não importa quem este no governo então é como sei que são luchas duras estou contestando só por o que planteava Larissa e acho que temos uma oportunidade grande em tema de UPO porque cumple 60 anos e demonstrar como UPO e todo o que lhe chaman direitos de obtentor que en realidad é outra forma de patente pero distinta digamos é legalmente distinta como é sido usado en contra do intercambio de semillas libres como é usado contra a soberanía alimentaria e entón que podemos enfocar e dizer bueno sigue sendo estas tres cosas que é o control do mercado por os agronegocios e as transnacionales o controle das tecnologias por as patentes e as falsas regulación ou a desregulación e o controle de a gente digamos assim em general através de todos estes engaños sobre as perguntas de impactos en saúde e ambiente hay poca informação justamente porque non é non é avaliar lo que temos que saber é que todo isto vai aumentar os impactos que já han tenido os transncénicos vai aumentar o uso de agrotóxicos porque para eso é para lo principal que queren usar isto diciendo que é outra cosa e resulta que depois vai a lo mismo então eu deixaria por aí para que só quero dizer uma coisa da cumbre de sistemas alimentares que foi promovida por o foro de Davos ni siquera por Naciones Unidas sino por el foro de Davos e os filantro capitalistas como Bill Gates etc justamente lo que queren é crear uma forma nova de gobernanza internacional onde ni siquera a FAO ni siquera el CBD sean quienes digan cuáles son as líneas sobre alimentación sino que sean directamente las empresas imponiendo nuevas tecnologías digitales biotecnológicas de mercado bueno esa cumbre es una farsa la cumbre de sistemas alimentarios que se está proponiendo en Nueva York ahora en setiembre ETC tiene un documento sobre eso y hay otros documentos que les invitamos a leer en el sitio del grupo ETC muchas gracias time and I think we have to continue to resist at all levels but we have to also acknowledge that people on the ground are on their knees as we said that they entered this pandemic already battling pre-existing hardships and inequalities ecological degradation dispossession of their lands undermining their rights and now it does require that we enter this phase with more love more solidarity and more social connections and we must resist at all levels and different groups of social movements have political capital and social capital at different levels so for example Sylvia and I and other comrades we are at the international level we have to make sure that we are faithful to the principles of food sovereignty and accountable to movements and wherever we are we have to fight and be extremely strong and clear where we are but we have to also know that we need to support social movements on the ground they need resources for local solutions we cannot build and support social movements on ideas only how are we going to get the resources to local communities directly to bypass these authoritarian states you see we can't be at the international level and ask for more money to come to Africa more money to the looters no more money to consultants more money to aid agencies more money to NGOs something has to change there so I think that supporting local solutions is very important getting the resources to local solutions supporting local governance systems is the way to go we cannot wait for the state the draconian right-wing states to come to our systems at least not in this moment so in Africa for you know we're looking at the issue of seed and we're saying that it's the one renewable resource if you're looking at it in terms of resources but it's much more to us it's it is who we are it's our culture our tradition the the rights of farmers to replant farm save seed is the one thing that we still have we still can hold on to that because it resonates with our ancestors it resonates with where we are and this is why we are doing battle around the issue of rights and we join grain la via campesina to call for the dismantling of you both 91 91 because we see the patent the intellectual property rights structure the corporate technological lock in the genome editing is all part of this package as I said to deepen and reinforce indebtedness on the part of the state deepen inequality social exclusion ecological crisis climate change deforestation and so on so we are pushing very strongly for first deepening of our food sovereignty discourse and struggles we must link the rural struggles up with the urban struggles with the urban poor because they are part of the food systems we have to link up land rights struggles in rural areas with the right to housing in urban areas so there's a lot more work to be done our air our our rural areas have changed they've become de-agrarianized how do we how do we work with those communities we can't go to them with food sovereignty issues we have to be we have to resonate with people's struggles and start with where people are and work from that point onwards that's why we are very impressed also with buen vivir i'm sure i'm pronouncing it incorrectly but that's got the fundamental basis upon which you begin to rebuild and regenerate human societies so there's so much we are learning from the latin american struggles uh that is inspiring our work in africa and we we have to still push very much for the recognition and then for and implementation of our human rights our socioeconomic rights the bundle of rights including farmers rights the rights of peasant communities rural communities urban communities everybody involved in the food system in different levels must be part of the conversation and part of the solutions and so we have this big task for example to rebuild a completely burned down and destroyed province that is also an ecological toxic waste dump it's completely ecologically degraded and many of our uh rural uh poor landed up in shacks living in the most precarious horrible conditions in slums they are living there now and they're unemployed and they're youth 70 percent of our population on the continent is under 35 so we have to bring the youth in and let them lead us towards the solutions we are there as the mentors we have institutional memories we have knowledge we link to social movements but partnerships with strong women's organizations youth is the way to go so we're still on the way and we we are making up our discourses and our solutions and our partnerships as we're going along there are no fixed patterns or prescriptions but we have to be we have it has to be underpinned as i said by solidarity love good politics and social and political connections so i thank you so much for having me yeah i always feel very happy to be with my latin american colleagues and friends you always move me because you have taken so much in uh the recent past and you must know we are all in solidarity with you and you must be strong and continue to inspire us here in africa and thank you so much for having me and we walk beside you in our continuous struggles onwards thank you so much uh time and thank you so much for keeping up and thank you so much for us I'm happy to experience a negócio that we have missed lots of things and if you agree because the linst impulsionam a agir, a agir, a pensar, a formular, a incidir contra esse domínio corporativo na agricultura, a redução da agrobiodiversidade, a redução dos direitos dos camponeses, dos consumidores também, dos povos indígenas e comunidades tradicionais brasileiros, latino-americanos, do sul global. Muito, muito, muito obrigada em nome do GT Biodiversidade, da Articulação Nacional de Agricologia, das organizações parceiras que estiveram aqui conosco, com certeza nós temos agora várias tarefas para executar, para discutir, para debater, especialmente nos movimentos sociais brasileiros, sobre esses riscos e sobre as nossas ações. Eu quero agradecer também a todos e a todas que permaneceram conosco até esse momento, foi uma participação bastante alta pelo YouTube, pelo Zoom, deu tudo certo, também aos países latino-americanos e outros países que também nos acompanharam, também agradecer ao pessoal que nos ajudou na tradução, então Siene, Dóris, Christopher, Paulo, muitíssimo obrigada, o trabalho de vocês é fantástico, e também as operações técnicas, Maurício, Gil, Camarcel, que também nos ajudaram, Larissa, Gabriel, a tornar isso possível. Algumas informações, que nós vamos enviar o link gravado, que ficou no YouTube, gravado no YouTube desse nosso encontro, traduzido ao português, no YouTube da Articulação Nacional de Agricologia, vocês podem acessar por lá. nós vamos enviar por e-mail para quem se inscreveu nesse webinar o link de ontem, um link na nuvem, do debate de ontem pela manhã, e também alguns materiais que a Silvia, a Marianne e a Sarah também mencionaram, nós vamos enviar para vocês por e-mail e logo também teremos outras atividades, outras ações do GT Biodiversidade. Então, para isso também pedimos que vocês acompanhem as redes da Articulação Nacional de Agricologia, da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, do Grain, do Carta de Belém, para também ficar, para que fiquem atentos aos próximos passos e desafios da luta, e também que reproduzam, reproduzam, multipliquem, desafiem também as próprias organizações e movimentos nesse debate. uma ótima semana a todas, a todos, especialmente as mulheres que aqui estiveram, e que a gente possa trilhar os caminhos da soberania alimentar, da agroecologia, da agrobiodiversidade e dos direitos dos agricultores camponeses e comunidades tradicionais. Muito obrigada. Obrigada, Marion. Obrigada, Silvia. Gracias. Thanks. Obrigada. 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 Abertura